Salve galera, beleza? Halkyminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. E galera, a Gabi e eu fomos fazer um capítulo aí, o canal dela, que a gente vai trazer estilaculeu e aí eu peguei e achei essa fêmea level 100 também, que ela já conseguiu aí os machos. Então eu pensei assim, ah, tá muito difícil achar a estilaculeu fêmea, então vamos ficar com esse 100 aqui por enquanto, e já fazer alguns estilaculeu para ver como é que vai ser eles para a caverna. Se esse 100 aqui os filhotes já bastarem, eu não vejo para quê e atrás o mais forte. Então a gente vai manter isso aqui até o dia que por acaso a gente ir lá achar uma fêmea muito melhor que essa daqui. Mas level 100 para início aí tá de boa. E vou ter que também ir atrás de uma colmeia porque eu não tenho ainda para fazer as quilos extraordinárias. Então beleza, eu vou deixar ele aqui, já vou desmaiar ele para ir correndo a fome enquanto eu vou atrás da nossa colmeia também. Então vou jogar ele aqui na trap. Vai na trap. Tá renderizando ainda. Ai, o bicho tá bravo. Vou jogar ele aqui, ó. Nossa, lagou. Caraca, lagou muito aqui. A gente tá regaçando ele. Caraca, galera. Não tava renderizando ainda e acabou dando uns... Uns desanks aí. Beleza, agora eu consegui soltar ele de boa aqui dentro. Tomara que isso não prejudique nosso Thaming, galera. Deixa eu pegar outro crossbow que é mais forte que esse que eu tô usando. Mas desculpem se eu estiver escutando algum som porque ainda a galera aqui tá no festivo. Tô escutando pelo menos algum tipo de batuque, sei lá. Ixi, minhas flechas. Eu acho que tá tudo no Moçassauro. Deixa eu botar esse aqui que eu peguei um monte. Mas tem um monte de Lacoalé, galera. Cadê ele aqui? Eu tinha mais flechas, só que um... Pegou o Max e roubou de mim, né? Esses bichos toda hora me roubando. Tá, eu acho que não tem problema ali dele spawnar... Só até o... E até o Moçassauro ali, né? Acho que tá de boa. Vamos pegar as flechas aqui, então. É bom que ele vai recuperando uma vida ali que ele perdeu com a planta X, né? Botado de coisa aqui, Moçassauro. Beleza. Tem bastante flecha aqui, o suficiente pra gente derrubar ele, né? Então, bora lá, velho. Tirar esse pé de pato aqui, que deixa a gente lento pra caramba. Ó, a Gabi tá de zoia ali, ó. Vamos tirar a Colé, ó. Conta até 5 segundos certinho, porque ele apanhou aí pra planta X, né? Vai tirar a Colé é muito doida isso aqui, galera. Ele vai dando uns rollback aqui. Só no... No passinho do Michael Jackson, ó. Cara, isso aqui buga a cabeça. Você acaba acompanhando com... Eu tô acompanhando aqui com a cabeça como é que ele vai fazendo, cara. Que isso? Ah, você vê, tipo... Parece que ele tá dançando mesmo. Caraca. É bonitão nosso Tilacoleu, hein? Olha isso. Ele tem, tipo, essa cor... Parece que ele ficou tanto tempo lá na árvore da Redwood que pegou a cor dela. Vou pegar a madeira da Redwood e o resto do Tilacoleu, né? Se for ele, fica mais um pouquinho de tempo lá, ele vira uma árvore. Igualzinha a cor, né, galera? Tomara que ele não... Não aconteça nada aqui, né? Porque ele apanhou da planta X, cara. Acho que apanhou um pouquinho, então não vai ter problema, não. Aí, caiu já. Olha como ele cai, galera. Fazer naninha. Beleza. Outra coisa também que fizemos no capítulo da Gabi foi criação de gigano, né? Então, dei uma passadinha lá porque tem bastante coisa... Epa. Calma aí, que isso aqui é raro. Tem bastante coisa lá... Ué. Cadê uma gigana? Aqui. Tem bastante coisa lá que interfere aqui na nossa série. Que é a criação dos giganos. Essa primeira parte do Tilacoleu. Então, galera, dá uma passadinha lá porque vocês vão precisar mesmo pra entender o porquê eu tô com o gigano. E desse Tilacoleu que eu vou querer usar aí pra gente fazer com a nossa fêmea. Eu tô pensando até no finalzinho do vídeo aqui e já... Ver como é que sairia uma cria deles. Só pra ver mais ou menos que level que ele vai ser. Essas coisas. Tá, eu tô indo pro lado errado aqui. Aqui é pro outro lado. Comecei a conversar aí. Me empolguei. Porque eu vou ter que ir lá... Ah, esqueci de... Pegar a Keeble, né? Pra domar nossa... Nossa abelha. Deixa eu deixar um cortezinho aqui porque já que eu esqueci. Senão vai demorar muito tempo. Então, eu vou voltar à base, fazer Keeble e ir lá pegar a abelha. Já volto aí. Beleza, galera. Tem uma colmeia ali, ó. Eu vou dar uma olhada pra ver se ela tem abelha. Porque nem todas tem, tá? Tem que morder uma vez. Ah, não tem porque não sai abelha nenhuma. Então, deixa eu destruir ela. Pra depois eu spawnar. Pronto, quebrei. Quando ela tem a abelha rainha dentro, na primeira mordida que você dá, ela já sai umas abelhinhas tentando te atacar pra proteger a colmeia. E quando não tem, acontece o que aconteceu agora. Vou fazer o seguinte, então, galera. Acho que eu vou na Redwood, que ela é lotadaço de colmeias. E... Vamos pegar uma abelha colorida pra ver se a nossa colmeia fica colorida. Acho que não, mas... Eu pensei nisso e falei... Caramba, o que será que acontece se eu pegar uma abelhinha colorida do evento? Eu vou procurar, então, uma abelhinha colorida, cara. Porque a gente tá... Pra quem não sabe, tá o evento de Páscoa ainda. Que vai até o dia 31. Então, por enquanto, tem esses bichos coloridos aqui, tá? Como vocês podem ver ali. Porque tem gente que começou por esse vídeo e não sabe do evento. Não tá entendendo nada. Por que o Ark tem esses bichos parecendo que saiu da Disney? Não. É porque tá no evento mesmo. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, tem umas colmeias de ali. Será que eu digo que não alcança aquela? Talvez é se achar outro tilacoléu aqui. Acho que não vai alcançar essa não. Tá muito alta. Essa aqui tá bem alta mesmo, galera. Tem algumas que não alcançam, outras que não. Bom, aqui dá pra dar uma roupadinha louca aqui. Gigano bate pra caramba, né? Aqui também não alcança. Ó, tem uma ali que ele alcança. O problema é isso aqui. Tem algumas que você tem que matar de Argentavis, né? Destruir a colmeia. Tem que tomar cuidado também, né? Com uma mordida a mais, gigano comete a abelha. Ah, mas tá vazia também, cara? Se comer é tudo vazia. Ó, tem outra aqui também. Opa, essa aqui tem, ó. Tá vendo essa abelinha ali, galera? Caraca, essa aqui é resistente. Ah, não, tem mais de uma dentro. Tá, vamos então fazer o seguinte. Eu vou usar o repelente que eu trouxe aqui. Não sei se vai fazer alguma diferença, mas é bom, né? Ele é um inseto. Caraca, como é que eu vou fazer aqui, cara? É, eu vou ter que quebrar e ver se tem outra atrás, velho. Ó, não tá dando dano porque a comédia meio que tá protegendo. Tem mais uma atrás. Caraca, velho. Tá, tipo, notadaça aqui de abelha. Ah, a última do hit matou ela. Que pena. Tem um monte de colmeia, cara. Olha isso, mais uma. Que estranha. Ah, que pena. Ela ficou presa dentro da colmeia porque tinha, tipo, umas 10 colmeias que expunaram uma em cima da outra. Ó, a cachorra aí participando do vídeo de novo. Vamos ver se essa aqui tem. Pô, mas todas as colmeias estão vazias, galera. Tá difícil, hein, achando essa colmeiazinha. Deixa eu girar aqui pra ver se tá minhazinha rapidão. Até o personagem pôr aqui, ó. Botar uma vidinha. Ó, no capítulo da Gabi, o que aconteceu com a minha armadura? Tudo quebrado. Fui lá brincar com o estilo da colégio, estirado da cela ali e arregaçou. Vai, uma abelhinha, por favor. Será que dá pra morder outra ali? Essas duas também não tem, cara. Acho que tem umas colmeias que elas ficam lá no começo que tem mais quantidade também. Olha, galera. Acho que vou dar um cortezinho aqui pra não ficar muito repetitivo. Quando eu achar uma colmeia aqui que tem abelha, eu volto com vocês. Opa, galera. Esse aqui parece que tem, ó. Será que vai acontecer a mesma coisa? Alguma coisa até que ele pôs junto. Aí, ela saiu. Ela saiu, galera. Beleza. Agora vamos tentar aqui pegar ela. Opa, 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 o Raptor. Deixa eu mandar esse Raptor aqui. Deixa eu dar um passivo ali. Beleza, galera. Pegamos. Esse aqui é cor do evento? Parece que é, né? Ela tá vermelha. É a vermelha do evento. Isso é legal, né? Se a colmeia mudasse de cor. Vamos correr lá porque a nossa tila colher ainda tá dormindo lá depois que a gente foi fazer toda essa aventura aqui, né? Então, vou dar um cortezinho aqui e já volto aí, né? Beleza, galera. Estamos aqui na base. Eu não expliquei direito como é que funcionou ali, ó. Até a mim. Eu botei aqui no zero aqui, tá? Isso aqui é o simples aqui. E só fui na abelha, apertei E. Que aí ele dá isso aqui. Bom, quando você está no zero, pra abelha. E aí faz essa colmeiazinha aqui, ó. Quando você pega a abelha, já automaticamente vira colmeia. Aqui fala que tá água. Bota aqui, ó. Aí, galera. Agora é o seguinte. Ela tem que ser abastecida com flor rara, tá? E se você tiver aquela roupa de camuflagem completa, você não toma dano quando você abre a colmeia. Eu, no caso, vou tomar porque não tem. Então, deixa eu guardar essa aqui, bom. Rapidão aqui. Tá aqui? Não. Guardi aqui, bom. E pegar flor rara. Acho que tava na geladeira também a flor rara. Aqui, galera. Por enquanto, vou botar umas 400 ali, só pra manter. Mas é bem de boa o Teresinho. Pega um milhão aí. E por enquanto, vai ser o que tem. Tá vendo que eu tô tomando dano, galera? Beleza? Coloquei aqui a flor rara. Tô apanhando pra caramba. E o Mel vai demorar um pouquinho pra fazer. Então, acho que vou pegar aqui a emprestada da Gabi. Eu já falei pra ela. Porque ela já tem coméia. Pra tomar o Tila Colé. Então, beleza. Vou pegar o Mel aqui rapidão. E vão ser três Kibbles, tá, galera? Opa, peguei o Mel a mais sem querer. Tô apanhando aqui de novo com as abelhas. Porque eu não botei a roupa de camuflagem. A roupa de camuflagem, como eu disse, não apanha. Felizmente, aí tomei um couro. E agora, a gente vai fazer primeiro a poção de Lázaro. Vou pegar umas duas gasolinhas aqui. E vou pegar aqui rapidão. Olha, eu tenho um ovo na mão aqui. A receita. Já volto aí. Beleza, galera. A receita, então. É cinco batatas. Cinco milhos. Dez mejos. E dois narcóticos. Para fazer a nossa poção. Então, eu vou botar aqui pra queimar. Vamos ver aqui ela fazendo. Aqui, galera. Agora, tendo ela já em mãos. Você só vai precisar do Mel, Mejilberry e Fibra. Para fazer a Kibble. Então, já está fazendo aqui conforme. Faz a poção de Lázaro. Porque eu já tenho todo o resto aí dentro. Aí, já temos aqui nossas três Kibbles. Então, eu vou pegar essas três Kibbles. E jogar pro nosso Tila Coleu. Eu pedi pra Gabi aqui. E ficar dando um narcóticozinho pra ele. Tomar... Meu Deus do céu. O bicho está quase já... Acordando, hein, galera. Meu Deus. Vamos ver aqui os status. Ó, tem a menininha até que bacana. A vida é bem alta, né, galera. 3.780. Bem alta. 1.200 da mina. Está bem legal. Vem aqui, Tila Coleu. Olha, tem tipo peito roxo, né, galera. É roxo isso aqui? Sei lá. Parece meio roxo, né. Olha que bacana, hein, galera. Nosso Tila Coleu. Deixa eu fazer uma cela rapidinho pra ele aqui. Aí, galera. Nosso Tila Coleu já com a cela. Ele dá um pulão doido. Olha isso aqui, ó. Então, tem caverna que você consegue ir de boa. Ai, não, cacete. Eita, eita, eita. Ele consegue meio que de boa fazer a caverna por causa desses pulão. Mas, que doido. Eu quero ver que eu acho que ele consegue até passar. É, subir essas paradinhas aqui. Eu acho que é só segurar espaço e ele já faz isso. Deixa eu ver. Eu corri, segurei espaço. Agarrou. Mais ou menos. Deixa eu ver. É só pular? É, é só pular. É, é só pular que ele já agarra. Caraca. Ah, mas ele sobe também na sofrência. Vamos tentar de novo aqui, né. Segunda tentativa. Deixa eu ver o dano dele aqui. Se é bom. Ai, meu Deus. Tila Coleu me salve. Obrigado. É isso. O Raptor montou meu Tila Coleu. Sai, Raptor. Era meu. 145 Raptor, cara. Nossa. O Raptor tentou domar nosso Jaco Leão. Ai, parece que é só pular, galera. Eu pulo, solto. É estranho. Não, eu tenho que segurar. Calma, eu não entendi ainda direito isso aqui. Pera, eu vou explicar direitinho. Eu vou tentar fazer direitinho aqui para mostrar para vocês. Porque era um bicho que eu costumo mexer em um domo. Eu vou pular e segurar o espaço. Opa. Como é que a árvore atrapalhou um pouquinho? Eu pulei e segurei. É, eu matei pressionado. É melhor manter segurado mesmo. Você pula com o espaço e segura. Só que aqui é uma parede muito ruim para subir. É toda cheia de negocinha. Eu pulei e segurei. Ó. Ele vai indo. Vamos segurar. Vamos ver agora sem segurar. Mas é muito louco. Eu vou fazer cavernas aqui. Eu só pulei. Eu só pulei. É, eu acho que é melhor pular e segurar. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se curtiu, então deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Eu vou te passar também no canal da Gabi. Para entender tudo o que aconteceu até agora. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.